Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo, se você quiser nos ajudar com a doação, alimento, roupa, calçado, nós entregaremos para esse povo maravilhoso, o qual necessita de ajuda. Se você está nos assistindo nesse momento, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu mar, a sua família, porque Deus conhece o coração. É isso aí comunidade, vamos prestigiar, vamos vir nesse momento, traga a sua criança, venha desfrutar dessa bênção de Deus, aleluia. O que é que você está? Já não ouço mais a sua voz, você não tem mais tempo para vir aqui, para te ocupar com as suas coisas, e se esqueceu de me dar. Mas se precisar de um homem para chorar, ainda vou gostar. Projeto Social Nova Esperança no Vário de São Paulo, de navegantes, Deus abençoe a sua vida, em um monte de projetos social. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar as suas feridas e te perdoar, lá naquela ponte, em seu lugar. E se não nada irá impedir de te amar.